Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero te dar liberdade alimentar. Eu quero te dar liberdade alimentar. Imagine um mundo onde você não precisa comer o que você não gosta e ainda assim ser mais saudável ao fazer isso. Você gostaria? Se sim, deixa seu like pra mim, pra me motivar, vou rodar a vinhetinha aqui e eu já começo a te contar mais sobre essa história. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, sou especialista em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta, mas mais importante do que isso, eu estou aqui semanalmente contando pra você na lata mesmo as verdades do estilo de vida saudável, saúde e emagrecimento baseada em evidência e sem papas na língua. E aqui pra aquecer essa conversa de hoje, pessoal, eu quero propor dois experimentos pra você fazer. Eu vou te contar os dois experimentos, vai fazer comigo e você já vai postar agora nos comentários aqui a tua resposta desses experimentos, combinado? Vamos lá, experimento número um. Presta atenção. Você chegou em casa depois de um dia inteiro, você não conseguiu almoçar, estava correndo, correu o dia inteiro, andou pra caramba, está morrendo de fome, chegou em casa, você viu que não tem absolutamente nada pra comer. Você é faminto, vai no restaurante do lado e pra sua sorte o chefe, o dono do restaurante fala o seguinte meu amigo, você está com sorte, porque hoje você pode comer quanto você quiser de graça, mas tem apenas uma condição. Você tem que escolher somente um desses pratos pra comer o quanto você quiser. Agora você vai me dizer qual desses pratos você escolhe. As opções que você pode escolher, lembrando que escolher uma só são número um, fatias de picanha, número dois, filés de peixe grelhado, número três, legumes mistos no vapor, número quatro, coxas de frango assado, número cinco, salada mista de folhas e número seis, omelete com salsicha. Lembre-se, qual desses alimentos você escolheria? Só pode escolher um pra comer quanto você quiser de graça nesse restaurante, lembrando que você está morrendo de fome. Veja as opções de novo e responde aí, anota qual dessas opções é a que você vai escolher. Com isso, vamos para o experimento número dois aqui. Você está no trabalho, tá? Você está no trabalho, correu, nem tomou café da manhã, você tem que fazer um almoço leve e rápido antes de ir pra uma reunião, aí você não tem tempo de sair, você vai na cafeteria do teu trabalho, e aí, para a sua sorte, você tem lá um buffet de opções para você escolher, onde você pode pegar um alimento de graça, mas, de novo, você tem que escolher somente uma dessas opções para você comer de graça e se alimentar, enfim, fazer o que você quiser, ok? Então, de novo, você foi na cafeteria, está com fome, tenha essas opções que eu vou te falar agora, tem que escolher uma só, qual você escolheria. A opção número um é uma salada de cenoura e alface, número dois, salada de almeirão com rabanete, número três, salada de rúcula com tomates, número quatro, salada de repolho com pimentão. Qual desses pratos leves, dessas saladas, você escolheria comer tendo essas opções? Pensa aí, escolha a sua resposta, e agora eu quero que você responda nos comentários, qual é a tua resposta do experimento número um e do experimento número dois, e faça isso agora, eu vou te dar dez segundos para você fazer isso. Vamos lá! E aí, já colocou? Estou esperando, hein? Olha só, eu desde criança aprendi, e você talvez tenha aprendido, que as coisas que mais fazem bem para a gente são as que têm o pior gosto, parece que fazer bem tem que ser ruim, tem que ser amargo, né? No meu caso foi almeirão, né? Radite, que a gente fala em italiano, que você tem que comer porque ele é amargo, e é ótimo que é amargo, e quanto mais amargo, melhor para o fígado, então tem que se forçar a comer. E na boa, todos nós aprendemos desde criancinha, né? Que nós precisamos comer nossa salada, precisamos comer nossos legumes, precisamos comer o que a gente não gosta, a gente precisa aprender a comer essas coisas, porque elas fazem tanto bem para a gente, né? Por isso que é tão difícil fazer uma criancinha nova, né? Que começou a andar agora, criança novinha, não sabe nem falar ainda, é muito difícil fazer criança assim, comerem folhas, ou comerem legumes, em natura, né? Sem tempero, sem nada, na sua forma natural. E é muito mais fácil fazer essas crianças bem novinhas, comerem frutas, ou quer uma costelinha de porco, por exemplo, ficar chupando uma carne lá, é muito mais fácil. Então pensa, será que não tem uma pista da natureza nesse caso aqui? Porque, veja, quando a gente fala nessas criancinhas, a gente está falando com o instinto dela, né? O instinto que foi programado no cérebro de um ser humano novo ao longo de milhões de anos de evolução da nossa espécie, programado pela natureza. Então, se a gente pensar, será que faria algum sentido que nós, seres humanos, fôssemos a única espécie de animal no planeta Terra que a gente não fosse atraído pelos alimentos que mais nos fazem bem? Em outras palavras, que nós sejamos a única espécie do mundo que tem que se forçar a comer alimentos que a gente não gosta para o nosso próprio bem. Toda espécie de animal é atraída pelo alimento que mais lhe faz bem. E eu vou te dizer, nós também somos, né? A pista está nos nossos bebezinhos. Então, por que, rai, a gente tem que se forçar a comer o que a gente não gosta? Qual promessa que isso faz bem? E por que, rai, a gente tem que parar de comer o que nós mais gostamos porque nos dizem que isso faz mal? Será que o nosso mundo é tão ingrato, a natureza é tão ingrata que fez a gente gostar dos alimentos que mais fazem mal para a gente? Então, em que mundo que a gente vive, né, pessoal? E aqui um alerta. Quando eu falo em alimentos, aqui o contexto que eu estou falando é um contexto de alimentação natural não processada, tá? De alimentos feitos pela mãe natureza. Então, carnes, peixes, ovos, laticínios, plantas, frutas, legumes, nozes, ovos, etc, ok? Eu não estou falando de alimentos criados pela madrasta, indústria, refinados, processados, porque isso não é alimento, isso é substância comestível, né? São coisas que eles fizeram, fabricaram pela indústria, que a gente consegue comer, substância comestível, não é alimento que nutre a gente, ok? Então, quando eu falo aqui em você ser atraído por alimentos, são alimentos naturais, como eu falei, desses alimentos, não empacotados, refinados, processados pela indústria, ok? Então, não faz sentido que nós sejamos atraídos ao churrasco, ou ao peixe, a um ovo, etc, mas isso tudo faz mal pra gente. E o que faz bem mesmo é que a gente odeia comer naturalmente, que é pegar almeirão do chão e comer porque é delicioso, né? Então, não parece fazer sentido. Veja, agora eu boto a culpa disso, tá? A culpa desse negócio, que você tem que parar de comer o que você gosta e começar a comer o que você não gosta, no nutricionismo. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre isso, nutricionismo, você pode dar uma olhada no que é mais sobre isso. Basicamente, essa fissura do mundo científico, profissional de saúde, ter uma visão míope e estudar mecanismos, estudar a coisa específica de certos alimentos no contexto de laboratório ou em modelos animais e achar que aquilo se traduz para seres humanos, ok? Então, é o excesso de estudos mecanísticos in vitro epidemiológicos e a falta, de fato, de ensaios clínicos bem controlados que mostram o efeito de tal coisa num ser humano vivo da vida real. Quando a gente para de nutricionismo e olha para a realidade, as coisas mudam, as coisas tomam sentido. Veja, eu vou te contar mais sobre isso. Só lembrei, se você não segue o canal, siga esse canal aqui, liga a notificação e também me procura nas mídias sociais. Eu estou lá em todo lugar, é só me procurar lá, é Rodrigo Polesso, no Instagram, etc. Então, veja, pessoal, de tempos em tempos, a gente fica de trouxa porque eles ficam com esse nutricionismo e de tempos em tempos eles nos contam que tal alimento delicioso faz mal e depois faz bem, e depois faz mal, depois faz bem. O alimento nunca mudou. Um exemplo clássico disso, pessoal, o colesterol com os ovos, por exemplo. Ovo faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal, ovo faz bem. Então, por décadas nos disseram que o ovo faz mal, que o colesterol do ovo faz mal. Só que agora a evidência está muito clara. Então, voltaram atrás. Não, o ovo de fato faz bem e o colesterol da dieta não tem problema, não causa problema nenhum. Tanto isso é verdade, como depois de décadas a fio, demonizando o colesterol e ovos, hoje as diretrizes oficiais americanas alimentares, inclusive retiraram a recomendação de se limitar o consumo de colesterol na dieta, pessoal. Só que eles não contam isso, ou seja, o colesterol continuou o mesmo. O que mudou foi a maturidade da ciência. Eles pararam de extrapolar a becerol e começaram a ver que a evidência estava muito contra esse tipo de recomendação. Então, o colesterol, nossos bisavós, etc, comiam ovos, sabiam, nunca fez mal para eles. Por que vai fazer mal agora? Então, voltando atrás. O mesmo aconteceu com a manteiga, por exemplo. A manteiga sempre comemos por milhares de anos, na verdade. E depois, não, a manteiga faz mal. Daí faz o quê? A indústria faz a margarina. A margarina que faz bem, a margarina é ótima. O que aconteceu? Hoje, voltamos atrás. Hoje em dia, o pessoal está voltando a propagar a manteiga, que é uma coisa natural. Enquanto a margarina tem se mostrando aí há muito tempo. Essa sim, causar estresse oxidativo no corpo e colaborar também para problemas cardíacos, como qualquer óleo vegetal, ok? Então, olha só, a manteiga sempre foi a mesma. Nós ficamos vítimas dessas besteiras. Então, a gente sempre gostou da manteiga, porque é uma coisa natural, a gente gosta do sabor. E outra, não faz mal, não tem nada na ciência mostrando, de fato, que manteiga faz mal. Assim como ovos. Muita gente gosta de ovos. Sempre foi um café da manhã tradicional, antes dos cereais matinais, né? Nós gostamos de ovos naturalmente, feitos de qualquer forma, omelete, nós adoramos. A maior parte das pessoas, pelo menos, né? Aí vem nos dizer que faz mal, por quê? Por causa desse nutricionismo não condizente com a realidade. Aliás, se você quer saber mais casos desses, quando falaram pra gente que estava errado, agora falam que está certo, e quem sofre não somos nós, né? Coisas que eles voltaram atrás, veja o meu vídeo, 5 dicas de dieta que estavam totalmente erradas. A bola da vez agora é a bendita carne vermelha. Como eu falei de novo, todo mundo gosta de churrasco, todo mundo gosta de carne, seja carne porco, carne frango, carne vermelha, etc. Principalmente a carne vermelha, nesse caso aqui, que dizem que a gente faz mal. E agora, essa bola veio. Tá todo mundo dizendo que faz mal, não só mal pra você, mas mal pro meio ambiente, mal pra tudo que é coisa. Mas principalmente, fala mal pra você, causa câncer, causa problema cardíaco, não é verdade? Aí o que acontece? Que, pô, que droga, né? Parece que tudo que é bom a gente não pode comer, não pode ser uma churrascaria sem ficar com medo de explodir meu coração. O que acontece? Pessoal, a evidência mostra completamente o contrário. Na verdade, a meta-análise mais recente, a maior revisão da literatura que estudou carne, o consumo de carne e seres humanos, foi publicada e a conclusão é muito clara. Nós devemos continuar comendo carne como sempre comemos, não tem problema nenhum, não tem evidência nenhuma pra se dizer que carne vermelha causa câncer ou problema cardíaco em seres humanos. É claro, a evidência é essa. Só que quanto tempo vai demorar até eles começarem a voltar atrás? E oposto, isso é ridículo. Eles pedem pra gente parar de comer o que a gente mais gosta, carne, frango assado, ovos, etc. E falam o que? Pra gente parar de comer tudo isso que a gente gosta e ao invés, o que é bom pra nós mesmos é começar a comer tudo que a gente não gosta. Por exemplo, vamos começar a comer, a nossa dieta tem que ser basicamente plantas, tá? Qualquer tipo de planta, legume. Então é isso mesmo, que a gente não gosta naturalmente, que a gente deve fazer como base da nossa dieta, porque isso é melhor para nós, pessoal. De novo, pensa que loucura. Se eu viesse pra você e contasse pro seu bisavô, se o bisavô estivesse vivo fora do... e não estivesse vendo televisão, eu falasse pra ele que ele tem que parar de comer ovo, queijo, carne, porco, etc. E na verdade, o que faz bem pra ele mesmo é comer um monte de planta, ele ia dar risada na sua cara, tá? Porque não faz sentido na cabeça dele, não faria que você teria que comer coisas que você não gosta pra fazer bem e parar de comer o que você gosta porque faz mal. De novo, pessoal, estamos falando de alimentos naturais aqui, tá? Alimentos da natureza. Mas segura esse ponto aí, anota o que eu escrevendo, tá? Quanto mais gente compra essa ideia ideológica, por exemplo, de uma alimentação baseada em plantas, quanto mais gente compra essa ideia, quanto mais tempo as pessoas seguem isso aí, mais rapidamente a gente vai começar a ver mais pessoas voltando atrás pra salvar a própria saúde, como já está acontecendo em vários casos, até notórios por aí, só vai acontecer muito mais no futuro, ok? Por quê? Porque nós somos atraídos aos alimentos que fazem bem pra gente. Estão nos dizendo que a gente tem que começar a comer o que a gente não gosta porque isso que faz bem e isso tem consequência e a gente está começando a ver devagarinho. Agora sobre os experimentos do começo do vídeo que eu falei, dois experimentos, né? Eu perguntei por quê? Eu vou olhar os comentários depois aqui e eu quero ver se não tem um padrão nisso aí, porque as pessoas tendem a escolher naqueles cenários as opções de alimentos que elas mais gostam de comer, porque elas estão com fome, né? Que são mais apetitosos, por exemplo, também. Então, dentre, por exemplo, as saladas, eu imagino que as pessoas vão comer as saladas que são mais fáceis de comer. Por exemplo, um almeirão é mais difícil de comer do que uma alface crocante, por exemplo, né? A cenoura é mais fácil de comer do que um rabanete, que é um pouco assim meio apimentado, talvez um pouco mais difícil, né? Um churrasco, por exemplo, é mais fácil de comer do que uma mistura de brócolis no vapor, por exemplo, né? Porque nós estamos falando de nós, seres humanos, todos nós temos programado no nosso cérebro um gosto por aquilo que mais faz bem pra gente. Nós se deliciamos com esses alimentos porque eles fazem bem pra gente. Então, eu acho que sempre que a gente está com fome, instintivamente, a gente vai procurar o que é mais palatável para a gente, né? Sem esquecer o que a mídia, o que os outros dizem pra gente, esquecer o nutricionismo, nós vamos seguir a única coisa que serve com a gente desde o começo da humanidade, que é o quê? O nosso instinto, a sabedoria natural que nos foi dada pela mãe natureza. Então, não faz sentido algum, é ridículo pensar que você tem que comer mais do que não gosta para ser mais saudável. Se aquilo fosse bom pra você, você ia gostar de comer. E não faz sentido você parar, se punir e ficar, assim, de masoquismo, parando de comer o que você adora, na esperança de que aquilo vai fazer bem pra você. De novo, pessoal, você gosta de donut, chocolate, brownie? É óbvio que isso faz mal, mas como eu falei, o contexto da nossa conversa aqui são alimentos reais, ok? De verdade. Então, podem espernear, podem negar, podem querer acreditar, quanto quiser, tá? Todo ser humano é mais atraído a alimentos de origem animal do que alimentos de origem vegetal. Isso é um mero fato. E por quê? Porque é outro fato que os alimentos de origem animal contêm absolutamente todos micronutrientes, macronutrientes, vitaminas e minerais que o ser humano precisa, enquanto os alimentos de origem vegetal devem muito nesse quesito. Inclusive, tem coisas essenciais para a vida humana que não estão disponíveis de alimento, de forma biodisponível, em alimentos de origem vegetal. Mas isso, de novo, não quero falar de ideologia, isso é um fato nutricional. Qualquer um sabe, tá? Então, minha mensagem é essa aqui, ó. Achar que a nossa prática científica, né, tão recente, tão corrompida, tão, assim, mal feita em muitos aspectos, vai ter mais potencial de nos instruir sobre o que a gente deve comer pro nosso bem, do que milhões de anos de evolução natural nesse planeta, né, do que a natureza. A nossa prática científica, né, imperfeita, jamais vai conseguir coletar mais sabedoria do que milhões de anos de evolução que a natureza deu pra gente. Em outras palavras, eu prefiro todo dia da semana, de segunda a domingo, acreditar muito mais nos meus instintos naturais de ser humano, assim como faz qualquer espécie de animal nesse planeta, do que ficar acreditando em manchetes que mudam toda hora, de estudinhos mecanísticos isolados, a prática de nutricionismo pra guiar as minhas decisões alimentares. E aqui tem algumas sugestões pra você, se você quiser. A primeira delas é que você se intere da filosofia da alimentação forte, a forma de se comer chamada alimentação forte, que é basicamente aí, tem uma alimentação fortemente embasada em alimentos de origem animal, que nós naturalmente gostamos, tá, e alimentos não processados, alimentos de forma natural, priorizados por densidade nutricional, pra favorecer a nossa nutrição, nutrição do nosso corpo. Eu tenho vários vídeos sobre alimentação forte aqui, eu sugiro que você veja depois desse vídeo. E, obviamente, outra sugestão óbvia aqui, é que neste contexto de alimentação natural, de alimentos criados pela mãe natureza, na minha sugestão, é que você foque em consumir mais os alimentos que você naturalmente gosta, é atraído por eles, e coma menos dos alimentos que você não se sente atraído por eles. Coma menos do que você gosta pouco, e mais do que você gosta mais. Assim a gente fica mais feliz, provavelmente bem mais nutrido também, na verdade, se você seguir essa diretriz que eu falei de ser alimentos não processados naturais. E cada pessoa é diferente, cada organismo é diferente, a gente é similar sim, mas tem também diferenças individuais, e é por isso que muitas vezes você sabe o alimento que você gosta, você sabe o alimento que você não processa bem, as pessoas são diferentes. Siga os seus instintos, siga os sinais do seu corpo, isso é a tacada mais certa que você pode dar. E na grande maioria dos casos, você se forçar a comer uma coisa que você não gosta, é uma péssima ideia. E quando você come bem, come de acordo com os seus instintos, com a realidade, como você se sente, com os seus gostos naturais, você vê resultados incríveis acontecendo no seu corpo, porque você está bem nutrido, e você está de bem consigo mesmo, criando o estilo de vida alimentar correto. Quem conta pra gente resultados bacanas hoje, é a Ingrid Passa, ela falou, Rodrigo, gostaria de agradecer, graças aos seus vídeos no YouTube, eu consegui emagrecer 6 quilos, em 28 dias, e muita barriga. Você mudou a minha vida com alimentação forte, agora eu sei apreciar comida de verdade. Exatamente, você sabe apreciar comida de verdade, os alimentos que nós babamos por eles há gerações. É só perguntar pro seu bisavô, pro seu trisavô, quatroavô lá atrás, o que eles comiam, pessoal? O que eles comiam antes da indústria virar disseminada, como é hoje, do supermercado ter todo tipo de produto, o que eles comiam eram alimentos naturais, naturais, não processados, feitos pela mãe natureza. Eles comiam, adivinha? O que eles gostavam, eles não se forçavam a comer o que eles não gostavam. E é por isso que hoje, apesar de nós vivermos mais anos, a qualidade da saúde da nossa população está diminuindo. A gente está ficando doente mais cedo, definhando por mais tempo. Isso é terrível, pessoal. Então, essa ideia toda, essa conversa toda, é pra tentar trazer de volta essa ideia de nos guiarmos de acordo com nossos instintos, animais, que animais nós somos, e menos com essas balelas, idas e voltas das manchetes da mídia, idas e voltas de prática científica de má qualidade, extrapolações exageradas e focar no que é certo, que é realmente o caminho que a natureza nos ensinou a seguir. Maravilha, pessoal. Espero que você tenha curtido. Se você quer seguir um programa de emagrecimento baseado em comida de verdade, na alimentação forte, em três fases, siga aí. É só você entrar em códigoemagrecerdevez.com.br que vai te ajudar a desenvolver esse programa poderoso com muito carinho. Um grande abraço. A gente se fala no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri